Olá, meus amigos da indústria. Nessa sexta-feira, aqui na sede da FIENTE, tivemos as eleições para a nova diretoria, que assume a partir do dia 1º de janeiro de 2023. E o nosso amigo, Silvio Rangel, foi eleito novo presidente da Federação das Indústrias no estado de Mato Grosso. Bom, primeiro, todos nós estamos muito felizes. Silvio vai ser um excelente presidente e vai dar continuidade a muitos trabalhos que nós, ao longo dos anos, viemos construindo nessa importante federação. E trabalhar muito pela indústria, né, Silvio? Parabéns pela vitória, que você tenha muito sucesso no seu mandato. E agora, a indústria de Mato Grosso quer ouvir um pouco do novo presidente que vai liderar essa indústria, que é a que mais cresce no país. Obrigado, presidente Gustavo, pelo trabalho feito. Termos a indústria que mais cresce, esse é o nosso papel, fazer com que essa indústria cresça ainda mais, que tenha uma sinergia muito grande com todos os sindicatos, que a gente possa operar de uma maneira a levar aos industriais de Mato Grosso mais potencialidade, com capacitação de mão de obra, a parte de modernização da nossa indústria, e para que a gente possa crescer e ter uma indústria mais forte em Mato Grosso. O mais importante, presidente Gustavo, é a nossa união, a nossa força e contamos com todos os industriais de Mato Grosso. Combinado. Porque juntos, nós somos mais fortes. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos.